Música Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos vocês, meus queridos amigos e amigas que estão se preparando para o concurso de agente e escrivão da Polícia Federal Mais uma vez nós estamos aqui para continuar o nosso estudo de direito constitucional Direito constitucional E até esse instante, meus amigos, em se tratando de direito constitucional nós já falamos de vários temas Já falamos de vários assuntos importantes aqui Falamos, por exemplo, lá no princípio, numa primeira aula, falamos de uma teoria geral do direito constitucional Logo na sequência, começamos o estudo aí dos direitos e garantias fundamentais Falamos de direitos e garantias individuais e coletivos Dos direitos sociais Falamos do direito de nacionalidade, dos direitos políticos e partidos políticos Depois, falamos um pouco sobre a federação brasileira Falamos sobre a organização do Estado brasileiro União, Estados, Municípios e intervenção Depois, na aula passada, falamos, nas duas aulas anteriores Falamos sobre a separação dos poderes e aí caímos de cabeça no poder executivo Falamos do presidente, da sucessão presidencial Na aula passada, falamos da possibilidade do presidente deixar o território nacional Com ou sem autorização do Congresso Nacional Falamos sobre as atribuições do presidente da República Aquelas atribuições previstas no artigo 84 da Constituição Federal Analisamos cada uma daquelas atribuições do presidente Falamos da possibilidade de delegação de algumas dessas atribuições Ele pode delegar algumas dessas atribuições para o PGR, para o AGU e para algum ministro Falando em ministro, falamos também dos ministros e das atribuições que os ministros possuem na Constituição E os requisitos para ser ministro Falamos sobre as atribuições do vice-presidente Em resumo, falamos bastante sobre poder executivo Falamos também sobre a responsabilidade penal do presidente da República Seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade Foram os temas aqui tratados Faltam alguns pequenos detalhes para a gente terminar aí o poder executivo Vamos fazer isso? Alguns pequeninos detalhes Pessoal, o primeiro detalhe que falta aí para a gente falar um pouquinho sobre poder executivo É o seguinte O presidente da República, ele possui, segundo a Constituição Federal O presidente, ele possui dois órgãos consultivos O presidente da República, ele possui dois órgãos consultivos Ou seja, dois órgãos de consulta Dois órgãos que, antes de tomar algumas decisões importantes O presidente deverá ouvir E quais são mesmo esses dois órgãos de consulta? São eles Letra A O Conselho da República Conselho da República Previsto lá no artigo 89 da Constituição Federal E letra B Também nós temos o Conselho de Defesa Nacional O Conselho de Defesa Nacional Conselho de Defesa Nacional que está no artigo 91 da Constituição Federal Portanto, aí está O presidente da República, então, ele tem dois órgãos consultivos Dois órgãos de consulta Que ele vai ouvir Antes de tomar algumas decisões importantes Que depois eu elenco aqui algumas delas Tudo bem? Vamos primeiro dar uma olhadinha lá no Conselho da República Vamos ver primeiramente o Conselho da República Lá do artigo 89 da Constituição Federal Põe aqui na tela para nós, por gentileza O artigo 89 da Constituição Veja só Diz assim O Conselho da República É órgão superior de consulta Do presidente da República E dele participam Então aqui nós vamos ver Dentro de alguns instantes Os integrantes Desse Conselho da República Quem é que faz parte desse Conselho da República Antes disso Pode tirar aqui da tela para nós Fazer uma pergunta para você Pergunta é a seguinte Esse Conselho da República E Defesa Nacional Pode existir algo semelhante nos estados? Pode existir algo semelhante nos municípios? Ou seja Será que é possível criar em âmbito estadual Órgãos de consulta para o governador? Será que é possível criar em âmbito municipal Órgãos de consulta do prefeito? É possível? E eu lhes digo que sim Que é possível sim Então vou até colocar ali no quadro Essa observação Pode marcar aí no seu caderno Olha só Órgãos semelhantes Órgãos semelhantes Podem ser criados Órgãos semelhantes Podem ser criados Em âmbito estadual Órgãos semelhantes Podem ser criados Em âmbito estadual Claro Vou colocar aqui entre parênteses Se houver previsão Na constituição do estado Se houver previsão Na constituição do estado Ou então podem ser criados Ou em âmbito municipal Ou em âmbito municipal Em âmbito municipal Ou seja Se houver previsão Na lei orgânica Se houver previsão Na lei orgânica do município Se houver previsão Se houver previsão Na lei orgânica do município Tudo bem? Então aí está Existem então Dois órgãos consultivos Do presidente da república Isso nós encontramos lá Na constituição federal O conselho da república E o conselho de defesa nacional E como eu acabo de colocar Aqui no quadro É possível a criação De órgãos semelhantes No âmbito estadual Se houver previsão Na constituição do estado Bem como Em âmbito municipal Se houver previsão Na lei orgânica do município Eu me lembro Que quando fui Assessor Legislativo De uma prefeitura Do interior de São Paulo O prefeito eleito Pediu para que eu fizesse Um projeto de lei Em seu nome Criando lá Um conselho municipal Seria basicamente Um conselho Lá dentro do município Que o prefeito Ouviria Para tomar algumas decisões E assim nós fizemos Lá um projeto De modificação Da lei orgânica Daquele município Exatamente para criar Esse conselho municipal E assim ele foi criado É claro Que esse conselho municipal Teve os integrantes Pessoas daquele município Então autoridades locais Me lembro de ter colocado Lá o presidente Da subseção da UAB Daquela cidade Então ou seja As autoridades As pessoas ali Daquela cidade Comporiam portanto Esse conselho municipal Então em resumo É possível Essa criação de Conselhos Estaduais Ou municipais Desde que haja Previsão na construção Do estado Ou na lei orgânica Do município Tudo bem Mas vamos ver O conselho da república Aquele órgão De consulta Do presidente da república Vamos ver lá O artigo 89 Da construção Põe aqui na tela Para nós Mais uma vez Artigo 89 Vamos ver Os seus integrantes Lá vai Conselho da república É o órgão superior De consulta Do presidente da república E dele participam Um O vice-presidente Da república Veja meus amigos Vimos aqui na aula passada Que o vice-presidente Ele tem pouquíssimas Atribuições previstas Na constituição Não é? Constituição fala muito pouco Do vice-presidente Uma das poucas atribuições Que lhe são dadas Que lhe são reservadas É essa daqui Então ele participa Do conselho da república É um dos componentes Do conselho da república Quem preside O conselho da república É o vice-presidente? É o vice-presidente Que preside o conselho da república? Não E a gente tira aqui da tela Pode tirar aqui da tela Na verdade Vamos ver quem é Que preside o conselho da república Vamos ver se você se lembra Isso está lá no artigo 84 Da constituição Cuidado hein Quem vai presidir Esse conselho Não é O vice-presidente Nem outra pessoa não O artigo 84 Da constituição Fala isso Põe aqui na tela pra nós E vimos na última aula Isso hein Na última aula Compete privativamente Ao presidente da república Dá uma decidida aí pra nós Daniel Por gentileza Vamos descer Vamos lá É bem grande Vamos ver Não é o 6 Deve estar aqui por perto Não é o 7 Não é o 8 Não é o 9 Não é o 10 Não é o 11 Não é o 12 Está chegando 13 não é também 14 não é Pode descer mais um pouquinho 15 deve estar por perto Opa 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 Acho que nós achamos hein Acho que é o 17 Nomear membros do conselho da república Então ele pode nomear os membros do conselho da república Nos termos da constituição Depois 18 Convocar e presidir Agora sim Aqui está É o 18 É o 18 Olha pode cobrir pra nós É convocar Pode cobrir inteiro Daniel Então é Convocar e presidir O conselho da república E o conselho de defesa nacional Portanto meus amigos Vale a pena até colocar essa informação ali no caderno hein Então não está lá no artigo 89 da constituição Que fala do conselho da república Nem no 91 que fala do conselho de defesa nacional Mas lá no artigo 84 Pode tirar aqui da tela pra nós Lá no artigo 84 está dizendo Que esses conselhos da república e conselho de defesa nacional Eles são então presididos Pelo presidente da república Então vou até colocar aqui embaixo São ambos presididos Pelo presidente da república São presididos pelo presidente da república É o que diz o artigo 84 Inciso 13 Da constituição federal Tudo bem Acabamos de ler ali O artigo 84 13 Bacana pessoal Vamos voltar lá pros integrantes Então veja que o presidente Não é o vice-presidente Ele faz parte Vice-presidente Ele compõe o conselho da república Mas claro que o líder É sua excelência Presidente Luiz Inácio Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 89 Vamos voltar pra ele Artigo 89 da constituição Que fala dos componentes Então o vice-presidente É a primeira pessoa que faz parte Depois o presidente da câmara dos deputados Presidente da câmara dos deputados Atualmente o deputado Michel Temer Presidente da câmara Faz parte Depois o presidente do senado federal Presidente do senado Atualmente o senador José Sarney Também faz parte do conselho da república Depois os líderes da maioria e da minoria na câmara dos deputados Pessoal veja Na câmara dos deputados isso também vale pro senado Sempre haverá uma maioria parlamentar e uma minoria parlamentar Cada um desses blocos tem o seu líder Então tem o líder da maioria E tem o líder da minoria E eles também fazem parte Do conselho da república Detalhezinho interessante Viu pessoal Detalhezinho interessante Veja Vice-presidente da república A gente sabe Que tem que ser brasileiro nato Obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato Presidente da câmara dos deputados Obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato Porque ele também chega à presidência Ele pode chegar à presidência Depois presidente do senado Também tem que ser brasileiro nato Pois esse também pode chegar à presidência da república Agora Líderes da maioria e da minoria Na câmara dos deputados Esses aqui podem ser brasileiros natos Ou naturalizados Eles podem ser brasileiros natos ou naturalizados Então esse inciso 4 aqui Ele pode ser preenchido esses cargos aqui Por brasileiro nato ou por naturalizado Tudo bem? Pode descer aí para nós Então a gente viu 4 Líder da maioria Os líderes da maioria e minoria Na câmara dos deputados O 5 Líderes da maioria e da minoria No senado federal Então líder da maioria e minoria No senado federal Também faz parte do conselho da república Isso aqui também Veja Líder da maioria e minoria no senado Pode ser preenchido também Por brasileiro nato Ou por brasileiro naturalizado Qualquer um dos dois Depois inciso 6 Ministro da justiça Ministro da justiça Claro Veja É um dos inúmeros ministérios Que nós temos no Brasil Tem ministério da economia Ministério da saúde Da cultura Da educação Do turismo Da pesca Ministério da defesa Ministro da justiça Veja Ministro da justiça Também pode ser brasileiro nato Ou naturalizado Lembra que o único ministro Que tem que ser brasileiro nato É o ministro da defesa Esse é o único que tem que ser nato Ministro da justiça Pode ser brasileiro nato Ou naturalizado E agora inciso 6 E o último aqui Veja 6 cidadãos brasileiros natos Com mais de 35 anos de idade Sendo 2 nomeados pelo presidente 2 eleitos pelo senado 2 eleitos pela câmara dos deputados Todos com mandato de 3 anos Vedada a recondução Portanto pessoal Veja Que Dentro do conselho da república Isso nós já falamos lá na aula De nacionalidade Talvez você lembre Tem 6 cadeiras 6 assentos Reservados Para brasileiros natos Então 6 assentos 6 cadeiras Reservadas Para brasileiros natos E nessas cadeiras aqui Veja 2 O requisito é ter mais de 35 anos Diz aqui a constituição 2 são nomeados pelo presidente 2 são escolhidos pela câmara 2 pelo senado O mandato deles É de 3 anos Não sendo admitida A recondução Nenhuma recondução Então vai ser permitida Nenhuma recondução Ou seja Uma espécie de reeleição Não é possível Nesse caso aqui Tudo bem pessoal Bacana Falamos então Da composição Do conselho da república Vimos então Que o conselho da república Ele é composto Na sua maioria De brasileiros natos Mas não somente Você viu que tem brasileiro Pode ter brasileiro Naturalizado ali no meio O ministro da justiça Pode ser brasileiro naturalizado Os líderes da maioria E minoria Na câmara e no senado Podem ser brasileiros natos Ou naturalizados A maioria é brasileiro nato Tudo bem Então aí vimos a composição Do conselho da república Composição do conselho da república Vamos dar uma olhadinha agora No artigo 90 da constituição O artigo 90 da constituição Pessoal fala Das atribuições Do conselho da república Fala das atribuições O que faz então Esse conselho da república Vamos confirmar Vamos dar uma olhadinha Põe aqui o artigo 90 Para nós Diz assim Compete ao conselho da república Pronunciar-se Sobre Compete ao conselho da república Pronunciar-se sobre Intervenção federal Estado de sítio Estado de defesa Pessoal pode tirar aqui da tela Para nós Pode tirar aqui da tela Meus amigos Isso aqui vale não só Para o conselho da república Mas isso também vale Para o conselho de defesa nacional Isso também vale Para os dois conselhos Então na verdade é o seguinte Antes do presidente da república Tomar essas três decisões Então antes do presidente Lula Tomar uma dessas três decisões Que são decisões importantes Que são decisões Bastante gravosas Bastante veementes Antes dessas três decisões Ele deve ouvir os dois conselhos Então vou colocar aqui Uma frase Você colocar no seu caderno Então o presidente O presidente deve ouvir O presidente deve ouvir O conselho da república O presidente deve ouvir O conselho da república E o conselho de defesa nacional E o conselho De defesa nacional Então o presidente deve ouvir O conselho da república E o conselho de defesa nacional antes de decretar, antes de decretar, dois pontinhos, olha, três institutos famosíssimos, famosíssimos, e que a gente tem que guardar, letra A, a intervenção federal, letra B, o estado de defesa, o estado de defesa, e letra C, o estado de sítio, o estado de sítio, então, antes do presidente tomar qualquer uma dessas três decisões, o presidente tem que ouvir o conselho da república, tem que ouvir o conselho de defesa nacional, foi o que você leu ali, não é, no artigo 90 da constituição federal, se não bastasse haverá outros artigos que falam disso também, haverá outros artigos que falam disso, com relação aqui a intervenção federal, só para a gente lembrar, não é, intervenção federal, já estudamos aqui no passado, intervenção federal, mas só para você lembrar, é a retirada, é a retirada, vírgula, pela união, é a retirada pela união, da autonomia, da autonomia, da autonomia, do ente federativo, então, é a retirada pela união, da autonomia do ente federativo, então, a união que pode intervir no estado, a união que pode intervir no distrito federal, isso é intervenção federal, veja, por exemplo, nesse caso lá do DF, lá do distrito federal, que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, uma ADIM interventiva, uma ação direta de inconscionalidade, pedindo a intervenção no DF, o Supremo Tribunal Federal vai examinar essa ADIM interventiva proposta pelo PGR, certo? Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal entenda que é possível, sim, a intervenção, vamos supor que o Supremo julgue procedente aquela ação, julga procedente aquele pedido de intervenção, manda para o presidente, porque quem dá a última palavra em se tratando de intervenção federal é o presidente da República, só que antes do presidente da República decretar essa intervenção, ele deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, então, antes de decretar a intervenção, o presidente Lula deve ouvir os dois conselhos, tudo bem? Beleza? Depois eu faço uma pergunta bem interessante para vocês. A mesma coisa vale para o Estado de Defesa. Estado de Defesa, que eu conversei rapidamente com vocês, vai ser objeto de uma aula nossa, Estado de Sítio, Estado de Defesa, cai bastante no concurso de vocês, de agente escrivão da Polícia Federal, mas saiba que Estado de Defesa é uma medida regional, lembra disso, não? É uma medida regional decretada pelo presidente. É uma medida regional decretada pelo presidente. Olha, dê uma olhadinha rápida comigo, lá no artigo 136 da Constituição Federal. Então, você vai ver lá um pedacinho do Estado de Defesa, e vai ver que realmente é isso mesmo, o presidente, antes de decretar o Estado de Defesa, tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Quer ver o 136? Olha só. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, cubra aqui para nós, Daniel, essa expressãozinha lá, ouvidos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, depois de ouvir os dois, ele pode, então, decretar Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer, agora, cubra aqui também para nós, Daniel, olha só, em locais restritos e determinados. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Então, o Estado de Defesa é uma medida regional. Estado de Defesa é uma medida regional. O presidente vai decretar, então, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, imaginem, aquilo que aconteceu lá em Santa Catarina, se aquilo não melhorasse, aquelas enchentes reiteradas, ou no Rio de Janeiro, se aquela chuva toda não passasse, poderia, em tese, ser decretado o Estado de Defesa nessas regiões acometidas por graves calamidades da natureza. Assim como também é possível o Estado de Sítio, de maneira localizada, quando há uma iminente instabilidade institucional. Imaginem, greves e mais greves de todas as áreas e violências e saques. Então, diante de um cenário como esse, é possível a decretação do Estado de Defesa. Mas veja, volto a repetir, que para decretar o Estado de Defesa, o presidente deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Aliás, existe uma música que estou prestes a gravar, essas músicas que nós temos para memorizar, não é? Então, estou prestes a gravar uma música sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Uma versão que nós fizemos de uma música da Ivete Sangalo, num futuro muito próximo nós vamos gravar. Não sei se você lembra dessa música, chamava Poeira, Poeira. Nossa versão ficou assim, só um trechinho para você ver. A minha sorte grande foi saber que o presidente decreta Estado de Defesa, ouve o Conselho da República e Defesa Nacional. Isso para mim não é surpresa. Limita o tempo e a área, dura até 30 dias, como a prorrogação. Limita os meus direitos, como a correspondência, direito de reunião, defesa. Defesa, Estado de Sítio, Estado de Defesa. Então, veja, essa é uma musiquinha que nós já elaboramos, só falta agora gravar essa música com a bandinha, com essa coisa toda. Muito bem? Então, pessoal, para decretar Estado de Defesa, como você viu, tem que ouvir o Conselho da República e Defesa Nacional. Tira aqui da tela para nós. Agora, com relação ao Estado de Sítio, pode tirar aqui para nós da tela, por gentileza. Com relação ao Estado de Sítio, como nós sabemos, é uma medida nacional. O Estado de Sítio é uma medida nacional decretada pelo presidente. É uma medida nacional decretada pelo presidente. É uma medida nacional decretada pelo presidente. Veja, agora é uma medida nacional. O presidente da República, de maneira nacional, decreta o Estado de Sítio. Vamos dar uma olhadinha lá no 137 da Constituição. Artigo 137 da Constituição, veja comigo lá, que ele também vai ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele também vai ouvir o Estado de Sítio. Olha só. O presidente da República pode, mais uma vez, Dani, pode cobrir aqui para nós. Mas, olha lá, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, pode cobrir, veja só. Então, aí está. Presidente para decretar o Estado de Sítio, também houve esses dois conselhos. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitaram ao Congresso a autorização para decretar o Estado de Sítio, nos casos de... E aí vem aqui, minha gente, uma série de hipóteses para decretação do Estado de Sítio. Tem aqui, por exemplo, comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o Estado de Defesa. Vamos imaginar que já foi decretado o Estado de Defesa. Como estudaremos no futuro próximo, ele dura 30 dias, com a possibilidade de uma prorrogação. Mas vamos imaginar que ele não surtiu efeito. O Estado de Defesa não surtiu efeito. Para isso, pode ser decretado o Estado de Sítio. E tem um Estado de Sítio, minha gente, que esse é o cão chupando manga, que é o inciso 2. Desce aí para nós. Esse é o bicho. Esse é o cão chupando manga. Sai da frente que esse vai passar, hein? Inciso 2. Declaração de Estado de Guerra ou resposta à agressão à armada estrangeira? Esse é o mais gravoso de todos. Esse aqui a gente vai ver que quaisquer direitos fundamentais podem ser suspensos. Então, esse aqui é o bicho. Mas o que importa por hora é que você viu que para decretar tanto o Estado de Sítio como para decretar o Estado de Defesa, o presidente tem que ouvir os dois conselhos. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Pode tirar aqui da tela para nós, por gentileza. Agora a pergunta que não quero calar. Agora a pergunta mais importante, que é a seguinte. Essa manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, essa manifestação é vinculante ou é apenas opinativa? Entenderam a pergunta? Será que é essa manifestação que vai dar aí o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional? Eles vão dar a opinião deles. O presidente tem que consultá-los. Essa manifestação deles é opinativa apenas? É apenas uma opinião? Ou ela é vinculante? O que você acha? Marque no seu caderno, meus amigos. A frase é assim, ó. A manifestação, a manifestação dos conselhos, a manifestação dos conselhos da República, a manifestação dos conselhos da República e defesa nacional, então, a manifestação dos conselhos da República e defesa nacional, não é vinculativa, vírgula, mas apenas, mas apenas, opinativa. Então, a manifestação dos conselhos da República e defesa nacional, não é vinculativa, mas apenas, opinativa. ou seja, é uma opinião que o presidente Lula pode seguir ou não, pode seguir ou não, o presidente Lula pode discordar do conselho da República e do conselho de defesa nacional. O presidente pode discordar. Tudo bem? Guarde isso, hein? Tanto para intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, ele é obrigado a ouvir, mas não é obrigado a concordar. Ele pode, portanto, discordar do conselho da República e do conselho de defesa nacional. Tudo bem? Beleza? Vamos voltar lá para o estudo do artigo 90 da Constituição, que está falando lá das atribuições do conselho da República. Põe na tela novamente o artigo 90. Olha só. Compete ao conselho da República pronunciar-se sobre 1. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ou seja, outro assunto pessoal que o presidente achar relevante. Você lembra quem convoca o conselho da República? Quem é que convoca o conselho da República? É o presidente. É o presidente que preside o conselho da República e de defesa nacional e que convoca o conselho da República e defesa nacional. Então, se o presidente tiver aí com dúvida para tomar essa ou aquela decisão e acha que essa decisão interfere na estabilidade das instituições democráticas, na estabilidade dos três poderes, do Ministério Público, do Estado Brasileiro, ele pode, se quiser, convocar, então, o conselho da República para opinar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Aqui, ou seja, é meio que uma carta em branco para o presidente. O mais importante, o que mais cai no concurso é o inciso 1. Presidente, antes de decretar o estado de defesa, o estado de sítio, a intervenção federal, deve ouvir esses dois conselhos. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Vamos ver o parágrafo 1º. Desce aí para nós, por gentileza, para o parágrafo 1º do artigo 90, que diz o seguinte. O presidente da República poderá convocar ministro de estado para participar da reunião do conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Pessoal, vamos imaginar, então, que o assunto versa sobre educação. se o assunto versa sobre educação, o presidente pode, além daqueles integrantes que estão aqui no artigo 89 da Constituição, pode chamá-la para discutir também, chamar para reunião, chamar para conversa o ministro da educação, da cultura, ministro da defesa, por que não? Pode também chamar o ministro da defesa, se é uma questão de defesa nacional, pode chamá-lo também, o Conselho da República também pode opinar sobre isso, não tem problema nenhum. Então, isso é o que está aqui na Constituição no artigo 89. Tudo bem? Agora, pessoal, o último artigo aqui, o último parágrafo para a gente ver, dá uma decidinha para nós. Agora, o parágrafo segundo do artigo 89. Parágrafo segundo, desculpa, do artigo 90, não é? O parágrafo segundo do artigo 90, ele diz o seguinte, veja, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Veja, é uma norma constitucional, então, que precisa de uma complementação. Quer dizer, como é que vai funcionar o Conselho da República? Como é que vão escolher o Conselho da República? Está dizendo, a lei. E que lei que é essa? Pode colocar entre parênteses, Daniel, por gentileza? A lei que fala do Conselho da República é a lei 8041 barra 90. 8041 barra 90. É a lei que fala do Conselho da República. Vamos dar uma olhadinha nessa lei que organiza o Conselho da República, que fala da escolha do Conselho da República, complementa, portanto, aqui o artigo 90 da Constituição Federal. Vamos aí no nosso sistema verificar, Daniel, se temos essa lei 8041 barra 90. É uma lei pouco comentada, até porque cá entre nós, pouca gente conhece o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Para você ter uma ideia, nosso sistema aqui não tem. Então, a maneira de você encontrar essa lei, Daniel, é fácil. entra na internet no Google, é aquela maneira mais rápida de se encontrar uma lei na internet. Se nós entrarmos na internet e entrarmos aí no Google e colocarmos assim, Google, mas, veja, pode ser qualquer outro site de busca. Aqui eu falo Google, que hoje é o site mais usado do mundo, para buscar as coisas na internet. Coloca assim, lei, espaço, lei, espaço, não, não, aí mesmo, lei, espaço, 8041, 8.41, dá um enter. Não precisa nem colocar barra, dá um enter. Exatamente, é o primeiro link que aparece, é o link do Planalto. É o link do Planalto. Quer ver? Eu vou sumir da tela por um instante e vai aparecer aí a tela do Planalto, da lei do Planalto. Daí, Dani, se puder dar uma ampliadinha aí para os colegas de todo o Brasil conseguirem enxergar um pouquinho melhor a letra, será que dá? Pode aumentar mais um pouquinho? Aí, olha, agora está ficando bom, hein? Então, olha só, diz assim, artigo 1º, Conselho da República, órgão superior de consulta do Presidente da República, tem sua organização e funcionamento estabelecido nessa lei. Então, ou seja, o artigo 1º está claro que o Conselho da República, essa lei, 8041 de 90, está regulamentando o artigo 90 da Constituição. Certo, minha gente? É o artigo 1º. O artigo 2º também, cá entre nós, olha, está chovendo no molhado, hein? Está chovendo no molhado do artigo 2º, que diz, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre, 1, intervenção federal e o Estado de Defesa está de sítio, ok, isso já estava na Constituição. Inciso 2, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, ok, isso também estava no artigo 90, então, até agora, nada de novo. O artigo 3º também não vai mudar muita coisa, não, dá uma olhadinha, olha, Conselho da República é presidido pelo Presidente da República, você já sabia disso, e dele participam vice-presidente, Presidente da Câmara, do Senado, líderes da maioria na Câmara e no Senado, conforme a gente já estudou aqui, então, nada de novo, Ministro da Justiça, e 6 cidadãos brasileiros natos, nomeados, 2 pelo Presidente, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara, até aí, pessoal, copiaram a Constituição, copiaram a Constituição. Agora vem coisa nova, coisa que até agora a Constituição não falou, olha lá, para a primeira coisa nova, nos impedimentos, por motivo de doença, ou ausência do país, dos membros, dos incisos 2 a 6 desse artigo, estarão convocados os que estiverem nos respectivos dos cargos, no exercício dos respectivos cargos ou funções. Então, dá uma subidinha aí para o artigo, só para a gente ver, olha, quem, por exemplo, sobe mais um pouquinho até o inciso 2, olha só, então, por exemplo, Presidente da Câmara dos Deputados, vai que o Presidente Michel Temer está afastado por algum motivo, quem vai fazer parte é o Vice-Presidente da Câmara, quem está ocupando esse cargo lá. Pode me colocar, tem como me colocar em picture, essa mesa aceita aqui, o picturezinho, aceita? Então, eu vou aparecer, para você não ficar muito longe de mim por um tempo, vou aparecer num cantinho ali da folha, num cantinho, aí da tela. Tudo bem? Daqui a pouco eu apareço aí para você. Então, se o Presidente da Câmara por algum motivo está afastado, é claro que é o Vice-Presidente que vai estar em seu lugar. Mesma coisa para o inciso 3, Presidente do Senado. Se o Presidente, se o Zé Sarney está doente, está afastado, por exemplo, ora, vai ser o Vice-Presidente do Senado que vai estar em seu lugar. Aí eu aqui, então é o Vice-Presidente do Senado que vai estar em seu lugar. Tudo bem, pessoal? Beleza? Maravilha. Mesma coisa em inciso 4 ali, mesma coisa em inciso 4 que está ali embaixo. No caso do inciso 4, líder da maioria e minoria na Câmara. Líder dos 5 também. Maioria e minoria no Senado. Se o cara está afastado por algum motivo, está doente, ou está viajando, etc., é a pessoa que está ocupando o seu cargo que vai estar lá. E, por fim, o Ministro da Justiça. Vai que o Ministro da Justiça está doente, está afastado, mas alguém está em seu lugar, é essa pessoa que está lá em seu lugar que vai ocupar. Tudo bem, pessoal? É o parágrafo 1º. Então, pode descer, pode descer, parágrafo 1º, ok? Mas desce mais um, sobe um pouquinho isso para o pessoal conseguir enxergar. Tá bom, deixa aí. Parágrafo 2º está ali embaixo, parágrafo 2º está ali embaixo, ele diz assim, os membros referidos no inciso 7 desse artigo, lembra? Os seis cidadãos brasileiros natos, eles terão suplentes com eles juntamente nomeados ou eleitos, os quais serão convocados nas situações previstas no parágrafo anterior. Então, pessoal, daquelas seis pessoas lá, dois escolhidos pelo presidente, dois pela Câmara, dois pelo Senado, vão ter suplentes. Então, o presidente escolhe dois, mas escolhe dois suplentes também. O Senado escolhe dois, mas escolhe também dois suplentes para que, na falta do titular, o suplente vá em seu lugar. Tudo bem? Esse é o parágrafo 2º. O parágrafo 3º diz que o tempo do mandato referido no inciso 7 desse artigo será contado a partir da data da posse do conselheiro, dos conselheiros. Então, ou seja, imagina, então, o mandato, você lembra qual que é o mandato do conselheiro aí da República? Mandado de três anos, né? Vedado da recondução. Três anos a contar de quando? A resposta está no parágrafo 3º. Três anos a contar da posse. O parágrafo 4º diz que a participação no conselho da República é considerada atividade relevante e não remunerada. Pô, deve ser o máximo, né? Você está no meio das autoridades lá do lado do presidente, do vice-presidente, deve ser o máximo. Só que não tem remuneração. Artigo, é, é, artigo 3º, parágrafo 4º, não é? Parágrafo 5º. A primeira nomeação dos membros do conselho a que se refere o inciso 7 desse artigo será realizada até 30 dias após a entrada em vigor dessa lei. Essa lei, se eu não me engano, é do governo Fernando Henrique. Dá uma decidinha pra nós só pra eu confirmar mesmo. Vai até o final. Só pra eu ver se é do... Oi, o Fernando Collor. Acertei o Fernando, errei o sobrenome, né? É do Collor. Salei é do Fernando Collor. Mas tudo bem. Então, ou seja, foram nomeados os conselheiros pelo presidente Collor, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara. Tudo bem? Parágrafo 6º. Até 15 dias antes do término do mandato dos conselheiros a que se refere o inciso 7 desse artigo, a presidência da República e cada uma das casas do Congresso farão publicar respectivamente o nome dos cidadãos a serem nomeados e os eleitos para o Conselho da República. Tudo bem? Portanto, ou seja, até 15 dias antes de terminar o mandato dos conselheiros lá do inciso 7, então a presidência e cada uma das casas vão publicar o nome dos cidadãos que vão ser nomeados e os que vão ser eleitos nomeados pelo presidente e eleitos pelas duas casas lá com 15 dias de antecedência. Bacana? Artigo 4º, agora está acabando, o artigo 4º diz assim, incumbe a Secretaria-Geral da Presidência prestar apoio administrativo ao Conselho da República. Ok. Artigo 5º, o Conselho da República reunir-se-á por convocação do presidente, isso você já sabia, e o Parágrafo Único diz que o Ministro de Estado convocado não terá direito a voto, isso é novidade, isso não está na Constituição. lembra que o Ministro de Estado pode ser chamado para assunto em que a pasta dele for interessante, tiver interesse naquilo, educação, saúde, defesa, etc. Esse ministro que foi lá chamado não vai ter direito a voto, não vai ter direito a voto, artigo 5º. Artigo 6º, está acabando, as reuniões serão realizadas com o comparecimento da maioria dos conselheiros, ou seja, para instalar a reunião, para a reunião iniciar, para que haja debate, então para que haja votação, tem que ter a maioria dos conselheiros, significa que é a maioria absoluta, mais da metade deles, então para começar a sessão tem que ter a maioria deles, ok? Isso a Constituição também não diz. Artigo 7º, diz que o conselheiro da República poderá requisitar de órgãos e entidades públicas as informações e estudos que se fizerem necessários ao exercício de suas funções, então ele tem o poder de fazer requisição, o conselheiro da República tem poder para requisitar informações, estudos para os órgãos públicos para exercer as suas respectivas atribuições e última coisa, essa lei entra em vigor imediatamente, ok pessoal? Uma lei de 1990, dois anos depois da Constituição, então em resumo o pessoal vai lá para o comecinho então, comecinho da lei, então veja, essa é a lei 8041, de 1990 que regulamenta o Conselho da República, na maioria dos dispositivos ela chove no molhado, portanto ela repete o que está no artigo 89 e no artigo 90, mas ela traz algumas coisas aí interessantes, ela fala dos suplentes, a Constituição não diz que aqueles seis cidadãos brasileiros vão ter suplentes diz aí que aquele ministro chamado não vai ter direito a voto isso também é novidade é coisa que só está aí na lei 8041, de 1990 tudo bem pessoal? então pode tirar aí da tela e pode voltar aqui para mim então, em resumo para estudar aí bem o Conselho da República leia o artigo 89 e 90 da Constituição e estude também essa lei que é bem pequenininha que normalmente repete o que está na Constituição mas acrescenta alguns dados a mais que é a lei 8041 barra 90 regulamenta então o Conselho da República e aí pessoal por fim vamos falar do Conselho de Defesa Nacional Conselho de Defesa Nacional ele está no artigo 91 da Constituição Federal veja que essa lei 8.041 de 90 ela só fala do Conselho da República não é? não fala do Conselho de Defesa Nacional Conselho de Defesa Nacional está aqui no artigo 91 da Constituição vamos ver para que ele se reúne algumas vezes a gente até sabe para que ele se reúne mas põe aqui na tela para nós o artigo 91 da Constituição Federal artigo 91 da Constituição diz assim Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República agora para quais assuntos veja pode cobrir aqui para nós Daniel por gentileza nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático então pessoal então a função o tema tratado pelo Conselho de Defesa Nacional é mais restrito Conselho da República é para qualquer assunto relevante pode ser convocado pelo Presidente lembra disso? o Conselho de Defesa Nacional não ele é mais estratégico ele é mais voltado realmente para discutir a soberania nacional você lembra o que é soberania nacional? soberania nacional significa independência no plano externo significa que externamente o Brasil é um país independente externamente ninguém manda na gente externamente nós somos independentes internamente o Estado brasileiro é soberano o Estado brasileiro é supremo supremacia no plano interno portanto olha é para discutir então a soberania nacional e a defesa do Estado democrático por exemplo pessoal quem vai ajudar o Presidente Lula a decidir quais são os caça que ele deve comprar se é o Rafale da França ou se é o caça norte-americano o sueco o presidente vai ouvir o palpite do Conselho de Defesa Nacional pode ter certeza que ele vai ouvir a opinião do Conselho de Defesa Nacional e veja e está aqui dele participam como membros natos então quem são os membros do Conselho de Defesa Nacional vamos ver inciso 1 o Vice-Presidente da República ele está aqui também então o Vice-Presidente também participa do Conselho de Defesa Nacional aqui lhe está 2 o Presidente da Câmara dos Deputados o Presidente da Câmara Michel Temer aqui também está então veja está lá e cá está lá e cá o Presidente do Senado também está lá e cá o Presidente do Senado está lá e está cá Ministro da Justiça também Ministro da Justiça também está lá e também está aqui olha a diferença pessoal está vendo que está arriscadinho aqui os Ministros Militares pois é isso não existe mais desde 99 não existem mais Ministros Militares lembra que eu falei para você que não existe mais Ministro da Marinha Ministro da Aeronáutica Ministro do Exército não existe esses três ministérios foram todos substituídos por um ministério sabe qual Ministério da Defesa está aqui ele participa o Ministro de Estado da Defesa o responsável portanto maior junto com o Presidente pelas Forças Armadas atualmente é o senhor Nelson Jobim então o Ministro da Defesa vai fazer parte então desse Conselho de Defesa Nacional depois seis o Ministro das Relações Exteriores também faz parte do Conselho de Defesa depois o Ministro do Planejamento Ministro do Planejamento oito oito veja os comandantes da Marinha do Exército da Aeronáutica não são ministros são os comandantes cada Força Armada Brasileira tem o seu comandante de responsabilidade do Presidente lembra disso estudamos ontem no artigo 84 da Constituição não custa nada dar uma retornada lá tira aqui pra nós por gentileza e vale a pena voltar lá pro artigo 84 da Constituição vai aparecer aqui na tela pra nós artigo 84 da Constituição que fala das atribuições do Presidente quer ver ó pode descer aí pra nós aqui no artigo 84 que fala exatamente da nomeação aí dos comandantes da Marinha do Exército da Aeronáutica pode descer aí pra nós então não tem mais ministro então não vai nomear ministro da Marinha nada disso pode parar pode parar opa opa é o 13 é o 13 exercer o comando supremo das Forças Armadas nomear aqui ó aqui está ó nomear os comandantes da Marinha do Exército e da Aeronáutica então quem nomeia os comandantes das Forças Armadas é o presidente e esses comandantes das Forças Armadas não são ministros comandam suas respectivas Forças Armadas eles fazem parte do Conselho de Defesa Nacional nos termos do artigo 91 da Constituição bacana então vamos voltar lá pro artigo 91 então estou dizendo pra vocês primeiro quem faz parte do Conselho de Defesa Nacional você viu que a composição é diferente você viu que não tem aquela história de líder da maioria minoria não tem isso você percebeu que não tem aquela história de seis cidadãos brasileiros natos você viu isso na verdade essa história de seis cidadãos brasileiros natos é só lá pro Conselho da República pro Conselho de Defesa Nacional tem isso não ok então vimos aqui a composição artigo 91 dá uma decidinha pro parágrafo 1º o parágrafo 1º fala da competência do Conselho de Defesa Nacional diz assim compete ao Conselho de Defesa Nacional 1 opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz nos termos dessa Constituição opa isso aqui vale a pena frisar então o Conselho de Defesa Nacional ele vai dar palpite no caso da declaração da guerra e no caso da celebração da paz pode tirar aqui da tela pra nós vamos falar um pouquinho sobre guerra e paz guerra e paz como é que funciona no Brasil a guerra e paz quem é que declara a guerra quem é que celebra a paz quem é que faz isso a competência de quem do presidente da república então deixa eu colocar aqui no quadro guerra e paz pessoal quem é competente pra declarar a guerra e celebrar a paz então olha só dos entes federativos essa é a pergunta inicial dos entes federativos que nós temos no Brasil então dos entes federativos qual dos entes federativos é responsável por declarar a guerra e celebrar a paz estado, união, município claro que é união evidente que é união você encontra isso no artigo 21 da constituição federal vamos dar uma olhada nele porque lá no artigo 21 que fala da competência exclusiva da constituição da competência exclusiva da união o artigo 21 vai falar disso não me lembro o inciso ah é o inciso 2 já pode pôr na tela quer ver? artigo 21 inciso 2 da constituição põe aqui compete a união compete a união inciso 2 pode cobrir aqui pra nós declarar a guerra e celebrar a paz então dos entes federativos não é o estado que vai fazer isso muito menos o município muito menos o DF quem vai fazer isso é a união pode tirar aqui da tela pra nós veja como a constituição ela é meticulosa constituição nesse assunto ela é bem detalhada então primeiro é a união que faz isso artigo 22 inciso 2 artigo 21 inciso 2 da constituição federal agora quem? quem exatamente da união vai fazer isso? quem é responsável lá na união pra fazer isso? a resposta é a seguinte quem decreta então ó quem decreta a guerra quem declara a guerra ou seja o verbo é declarar então quem declara a guerra declara guerra ou celebra a paz quem declara a guerra ou celebra a paz quem vai fazer isso é o presidente da república responsabilidade é do presidente dê uma olhadinha no artigo 84 da constituição federal mas veja não é o presidente sozinho o presidente ele tem que ter a aprovação do congresso nacional então o presidente da república nos termos do artigo 84 ele tem que ter a aprovação do congresso nacional ou caso o congresso esteja em recesso então se o congresso nacional estiver em recesso se o congresso nacional estiver em recesso haverá portanto a participação posterior por parte do congresso nacional então a ideia é essa quem declara a guerra é o presidente da república com a aprovação do congresso nacional mas se o congresso nacional estiver em recesso vai que o congresso nacional está em recesso nesse caso manifesta-se posteriormente então a aprovação manifestação posterior manifestação posterior é o que diz o artigo 84 para ser preciso é o artigo 84 inciso 19 e 20 artigo 84 incisos 19 e 20 da constituição federal só que com um detalhe pessoal detalhe a gente já vai ler vamos ler primeiro o artigo 84 que esse último detalhe eu já passo para vocês então vamos lá para o artigo 84 incisos 19 e 20 põe aqui o 19 artigo 84 19 que diz assim põe na tela então compete ao presidente declarar a guerra no caso de agressão estrangeira agora pode cobrir aqui para nós autorizado pelo congresso nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas pode ir até as sessões legislativas então é o presidente quem decreta mas tem que ter ou uma autorização prévia do congresso ou o referendo do congresso ou seja a aprovação posterior do congresso se acontecer no recesso e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional e 20 celebrar a paz agora pode cobrir também autorizado ou com o referendo do congresso nacional mesma história para celebrar a paz pegue a autorização do congresso e se o congresso estiver em recesso com o referendo do congresso nacional e pode tirar aqui da tela o detalhezinho que nós só agora nós verificamos pode tirar aí para nós por favor é que o presidente antes de declarar a guerra e antes de celebrar a paz o presidente então você viu vou colocar aqui em vermelho deve ouvir o conselho de defesa nacional deve ouvir o conselho de defesa nacional é o que diz o artigo 91 da constituição federal deve ouvir como você está acostumado pessoal esse essa oitiva do conselho essa manifestação do conselho de defesa nacional ela não é vinculativa até colocar aqui não é vinculativa é uma opinião não é vinculativa mas o presidente pode ouvir então deve ouvir esse conselho de defesa nacional para saber se declara a guerra ou se celebra a paz tudo bem meus amigos portanto começamos bem ali o artigo 91 parágrafo 1º da constituição vamos ver o que mais que o conselho de defesa nacional faz então primeira coisa vai ajudar vai dar o palpite para o presidente para a decretação da guerra ou celebração da paz pode pôr aqui na tela para nós opinar então nas hipóteses de declaração de guerra a celebração da paz muito bem dois ah esse dois já é manjadíssimo esse dois já está cansado de saber opinar sobre a decretação do estado de defesa estado de sítio e intervenção federal sobre isso eu até já tinha colocado ali no quadro que o presidente deve ouvir os dois conselhos conselho da república e conselho de defesa nacional antes de de decretar o estado de sítio estado de defesa e intervenção federal bacana desce aí para nós para o inciso 3 inciso 3 inciso 3 diz propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos nacionais de qualquer tipo recursos naturais de qualquer tipo pessoal veja que esse inciso 3 está mais preocupado com a segurança das nossas fronteiras portanto com a inviolabilidade de nossas fronteiras propor critérios de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o efetivo uso especialmente na faixa de fronteira ou seja como é que vai ser utilizada aquela faixa de fronteira aquela faixa que fica lá nas fronteiras terrestres aquela faixa territorial que fica nas fronteiras terrestres sabe onde é que você encontra essa história de faixa de fronteira para você ver na constituição onde é que está isso pode tirar aí da tela lá no artigo 20 da constituição federal sabe lá no artigo 20 você encontra um dispositivo expresso sobre a faixa de fronteira lá no finalzinho do artigo 20 é um dos parágrafos do artigo 20 da constituição federal é o parágrafo segundo artigo 20 parágrafo segundo é importante saber isso aqui artigo 20 parágrafo segundo fala da faixa de fronteira vamos dar uma olhadinha olha aqui a faixa de até 150 quilômetros de largura então atenção a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres designada como cubra aqui pra nós por gentileza como faixa de fronteira pessoal então se o concurso quiser aí fazer uma pergunta que é bem pegadinha e pode fazer porque pra vocês isso é muito importante o que é faixa de fronteira então é aquela faixa de 150 quilômetros de largura de até 150 quilômetros de largura que das nossas fronteiras terrestres não da marítima mas das fronteiras terrestres lá na amazônia 150 quilômetros de largura então é faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização são reguladas em lei veja tanto que o conselho de defesa nacional ele vai implementar aí políticas para o uso dessa faixa de fronteira é o conselho de defesa nacional então que reunido vai decidir como se deve utilizar essa faixa de fronteira uma coisa eu já te antecipo sobre essa faixa de fronteira a legislação brasileira não está na Constituição mas a legislação brasileira diz que os estrangeiros não podem adquirir propriedades nessas faixas propriedades rurais extensas propriedades rurais nessa faixa de fronteira por questão de segurança nacional mesmo então pessoal aí está essa é a faixa de fronteira a que se refere lá o artigo 91 da Constituição deu pra entender? então tirei da tela pra nós então o conselho de defesa nacional vai falar sobre a ocupação e sobre o uso dessas áreas aí relacionadas a segurança nacional como por exemplo a faixa de fronteira tudo bem pessoal? beleza? então pode colocar agora em inciso 4 mais uma atribuição mais uma atribuição aqui do conselho de defesa nacional estudar propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do estado democrático então seja meus amigos tudo aquilo que diz respeito em resumo a segurança nacional tudo aquilo que diz respeito por exemplo a compra de caças estrangeiros a independência do Brasil a defesa do estado democrático tudo isso pode opinar o conselho de defesa nacional nos termos aqui do artigo 91 da Constituição Federal tudo bem? o artigo 91 fala não só da composição como também fala exatamente das atribuições do conselho de defesa nacional e o parágrafo segundo diz o seguinte vamos lá parágrafo segundo a lei regulará a organização e o funcionamento do conselho de defesa nacional ou seja pessoal assim como nós temos uma lei que regulamenta o conselho da república está dizendo aqui o parágrafo segundo temos uma lei que regulamenta o conselho de defesa nacional que lei é essa? pode colocar aí para nós Dani é a lei 8183 8183 barra 91 então 8183 barra 91 é a lei que regulamenta o conselho de defesa nacional vamos dar uma olhada nela também então não deve ter aí no nosso sistema que é uma lei mais 8183 é eu não estou vendo vamos fazer o mesmo procedimento vamos voltar lá então lei 8183 8183 pode dar um entre aí para nós e já entramos direto lá no site do planalto onde encontramos a lei que fala do conselho de defesa nacional quer ver só? pode pôr na tela para nós vai mais uma vez desapareço aqui e se puderem me colocar ali no cantinho da tela então olha só lei 8183 de 91 dispõe sobre a organização e o funcionamento do conselho de defesa nacional da outras providências vamos lá pessoal deve deve você vai com certeza vai sentir que na verdade é o seguinte vários dispositivos são cópia da construção e algumas coisas novas veja artigo 1º conselho de defesa nacional órgão de consulta do presidente da república nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do estado democrático tem sua organização e funcionamento disciplinados nessa lei para o único na forma do parágrafo 1º do 91 compete ao conselho de defesa nacional dessa aí pra nós opinar sobre declaração da guerra e celebração da paz expliquei pra vocês que vai dar o palpite antes do presidente declarar a guerra ou celebrar a paz b opinar sobre decretação de estado de defesa e estado de sítio e intervenção federal essa você já sabia falamos bastante aqui c propor os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com preservação e exploração dos recursos nacionais de qualquer tipo naturais de qualquer tipo essa você viu também comentamos é cópia lá da constituição do 91 de estudar propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional pessoal é cópia do 91 até aí nada de novo nada de novo artigo 2º o conselho de defesa nacional é presidido pelo presidente dele participo como membros natos tem aí o vice-presidente presidente da cama presidente do senado pode descer um pouquinho porque até agora é cópia da constituição ministro da justiça opa 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 tá ali ministro da marinha ministro do exército veja pessoal isso aí ministro da aeronáutica mais embaixo ali você sabe que isso não existe mais e alguém pode falar Flávio então o que acontece meu Deus do céu não acontece nada esquece porque a constituição ela é posterior a emenda de 99 é posterior a essa lei de 91 então esquece a lei está desatualizada mesmo a lei está desatualizada onde você lê ministro da marinha do exército e da aeronáutica onde você lê isso na verdade você lê é é ministro da defesa depois ministro das relações exteriores ok tá igual depois tá ali ministro da economia fazenda e planejamento na verdade mudou você viu que na verdade tá lá ministro a constituição mudou então vai no que tá na constituição porque a constituição por mais que a constituição seja de 88 houve uma emenda de 99 alterando a composição do conselho de defesa nacional então confia na constituição a lei está desatualizada aqui até por exemplo esse ministério foi dividido em dois não é mais ministério da economia fazenda e planejamento mudou tem o ministério da economia ministério da fazenda e tem o ministério do planejamento é o ministro do planejamento que tá lá parágrafo primeiro o presidente da república poderá designar membros eventuais para as reuniões do conselho de defesa nacional conforme a matéria a ser apreciada isso não estava na constituição isso é possível isso aqui é um complemento dado pela lei assim como acontece lá no conselho da república a lei replicou isso aqui para o conselho de defesa nacional tudo bem parágrafo segundo conselho de defesa nacional poderá contar com órgãos complementares necessários ao desempenho de sua competência constitucional órgãos auxiliares para fazer todas as investigações necessárias o conselho de defesa nacional pode ter desce aí para nós pode descer parágrafo terceiro veja parágrafo terceiro com a redação de 2001 o conselho de defesa nacional terá uma secretaria executiva para a execução das atividades permanentes necessárias ao exercício de sua competência tudo bem depois artigo terceiro conselho de defesa nacional reunir-se-á por convocação do presidente da república isso nós já sabemos isso está no artigo 84 da constituição ele preside e convoca esses dois conselhos depois parágrafo único presidente poderá ouvir o conselho de defesa nacional mediante consulta feita separadamente a cada um dos seus membros quando a matéria não justificar a sua convocação isso não está na constituição isso é interessante então em vez de convocar o conselho o presidente pode perguntar individualmente para cada autoridade então o comandante da marinha comandante do exército comandante da aeronáutica ministro do planejamento ministro da justiça ministro das relações exteriores podem ser consultados separadamente pode descer para nós pode descer artigo 4º diz que cabe ao gabinete de segurança institucional da presidência executar as atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do conselho de defesa nacional pode pular o artigo 4º o artigo 5º diz que o exercício da competência do conselho de defesa nacional pautar-se-á no conhecimento das situações nacional e internacional com vistas ao planejamento e a política e a condução política e da estratégia para a defesa nacional ou seja o artigo 5º é meio que óbvio é claro que vai se pautar pela conjuntura nacional e internacional pode descer um pouquinho aqui o artigo 5º ele dá uma especificada melhor nos assuntos que genericamente estão na construção olha o índice 1 segurança da fronteira terrestre do mar territorial do espaço aéreo e de outras áreas indispensáveis à defesa do território ocupação e integração das áreas da faixa de fronteira faixa de fronteira que você lembra o que é aquela largura de até 150 quilômetros quanto à exploração dos recursos naturais de qualquer tipo é o controle de materiais de atividades consideradas de interesse nacional tudo bem artigo 6º os órgãos e as entidades da administração federal realizarão estudos emitirão pareceres e prestarão toda a colaboração que o conselho de defesa nacional necessitar ou seja isso é parecido lá com o do conselho da república lembra a lei que fala do conselho da república também que pode pedir as informações e artigo 7º a participação efetiva ou eventual no conselho da república constitui serviço público relevante e seus membros não poderão receber remuneração sob qualquer título ou pretexto mesma coisa que acontece lá no conselho da república a participação no conselho de defesa nacional é uma participação voluntária uma participação sem remuneração bacana pessoal então lei também do governo Collor de 1991 bacana então ou seja existe uma lei sobre o conselho da república existe uma lei sobre o conselho de defesa nacional normalmente essas leis elas apenas repetem aquilo que a constituição diz mas trazem elementos diferentes como a possibilidade de convocação de outras pessoas para participar no caso do conselho de defesa nacional a possibilidade aí de ouvir separadamente os seus integrantes portanto aí está a leizinha 8.183 de 91 bacana pessoal pode voltar então aqui a imagem para mim falamos então a miúde do conselho da república e do conselho de defesa nacional agora pessoal para terminar o estudo aí do poder executivo nós que estamos estudando aí detalhadamente o poder executivo que faz parte da sua prova vamos falar rapidamente do poder executivo nas outras unidades da federação que a gente falou muito de presidente 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 mas também tem poder executivo nas outras unidades da federação tem poder executivo no estado no município no DF vamos falar rapidamente desses poderes executivos aí então vamos colocar aqui primeiro vamos anotar aí o poder executivo no estado vamos falar primeiro do poder executivo no estado aqui está então poder executivo no estado poder executivo no estado primeira pergunta que eu te faço meus amigos primeira pergunta é quem exerce exatamente o poder executivo no estado quem exerce o poder executivo no estado claro que é o governador então quem exerce quem é o chefe do poder executivo no estado é o governador claro que eleito numa mesma chapa é igual ao do presidente porque isso aqui aplica-se o princípio da simetria já ouviu falar do princípio da simetria constitucional princípio da simetria princípio da simetria é importante demais pessoal e rege praticamente toda a separação dos poderes é regida por essa ideia de simetria constitucional princípio da simetria significa que aquilo que está na constituição federal aquilo que está na constituição federal guardadas as devidas proporções é aplicado também na constituição do estado é aplicado também na lei orgânica do município ou seja aquilo que está previsto na constituição federal para a união vale guardadas as devidas proporções ou como se diz em latim mutatis mutandis ou seja mudando o que tem que ser mudado aquilo se aplica também para a constituição do estado e aquilo se aplica para a lei orgânica do município ou seja aquilo que a gente viu lá sobre a eleição de presidente as regras do presidente vão valer para o governador quer ver só então o governador é eleito juntamente com o vice-governador então o governador é eleito juntamente com o vice-governador e aí que dia que dia que é feita essa eleição você lembra que dia qual que é o mandato do governador e do vice qual que é o mandato ora o mandato é igual do presidente mandato é de 4 anos mandato é de 4 anos com direito a uma reeleição consecutiva com direito a uma reeleição consecutiva então o mandato é de 4 anos com direito a uma reeleição consecutiva quer ver um exemplo de um governador o governador de Minas Gerais governador de Minas Gerais senhor Aécio Neves foi eleito para um primeiro mandato 4 anos depois foi reeleito para um segundo mandato 4 anos e aí ele pode se candidatar para um terceiro mandato consecutivo não pode tanto que ele renunciou recentemente para se candidatar a alguma outra coisa parece que ainda não se sabe exatamente só ele sabe o que é se é para senador se é para vice-presidente mas o fato é que ele renunciou aqui no finalzinho do segundo mandato renunciou então 6 meses antes da eleição lá de outubro exatamente para poder se candidatar a um outro cargo ok então lá mandato é de 4 anos com o direito a uma reeleição consecutiva quando que acontece mesmo a eleição a eleição pessoal é junto com o presidente então é no primeiro domingo de outubro a eleição ocorre no primeiro domingo de outubro e se houver segundo turno vai ser o segundo turno no último domingo de outubro vai ser no último domingo de outubro onde é que está escrito isso aí minha gente está escrito lá no artigo 28 da constituição federal está previsto no artigo 28 da constituição federal vamos dar uma olhadinha no artigo 28 que fala da eleição para o governador pode pôr na tela para nós artigo 28 diz assim vai aparecer em instantes aqui na tela artigo 28 da constituição diz o seguinte a eleição do governador e do vice governador de estado é para mandato de quatro anos para mandato de quatro anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno se houver se houver se houver como assim se houver tira aqui da tela para nós vou explicar isso você já sabe que o governador é eleito também é como presidente ele é eleito pelo sistema majoritário é eleito pelo sistema majoritário com maioria absoluta então o governador também é eleito pelo sistema majoritário com maioria absoluta sistema majoritário com maioria absoluta o que significa isso significa que para ser eleito o governador também tem que ter mais da metade dos votos válidos então o governador para ser considerado eleito, governador do estado ele tem que ter mais da metade dos votos válidos lembrando que votos válidos são todos os votos todos os votos vírgula excluídos os brancos e nulos excluídos os brancos e os nulos portanto aí está, o governador de estado é eleito pelo sistema majoritário com maioria absoluta sistema majoritário com maioria absoluta, e por isso então é possível a existência de um segundo turno se ele não obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro domingo de outubro, aí nós teremos um segundo turno com os dois primeiros candidatos com os dois candidatos mais votados aí no segundo turno no último domingo de outubro para saber quem efetivamente vai ter a maioria absoluta dos votos dos votos válidos tudo bem pessoal? beleza? vamos retomar ali a leitura do artigo 28 da Constituição ele fala umas coisinhas a mais então põe aqui na tela para nós olha lá artigo 28 que fala da eleição de governador de estado a eleição do governador do vice para mandar de 4 anos realiza-se no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno se houver do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores e a aposta ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 77 foi aquele que a gente estudou para presidente lembra? aquela história de que se morrer ou se afastar um dos caras que estão no segundo turno chama-se o outro se houver empate é o mais velho é o artigo 77 da Constituição que vale também para o governador aplica-se subsidiariamente ao governador desce aqui para nós no artigo 28 da Constituição por gentileza e o artigo pode descer mais pode descer mais por gentileza diz que perderá o mandato perde o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38 inciso 1 4 e 5 então pessoal não pode então o governador de estado assumir outro cargo na administração pública não pode então se o cara é governador ele vai permanecer então para não perder o cargo vai permanecer como governador não pode assumir outro cargo na administração pública exceto quando é concursado então ele passa num concurso público ele pode tomar a posse mas aí a pergunta ele vai exercendo como é que funciona está dizendo aqui nos termos do artigo 38 da constituição pode tirar aqui da tela vamos dar uma olhadinha lá no 38 pessoal lá o artigo 38 fala dos servidores públicos que acabam sendo eleitos que tem um cargo público eletivo põe aqui na tela para nós o 38 olha só o 38 diz assim ao servidor público da administração direta ou autárquica no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições então olha só tratando-se de mandato eletivo federal estadual ou distrital ele fica afastado do seu cargo emprego ou função então se o cara por exemplo é concursado mas é governador é presidente deputado veja são cargos federais estaduais ou distritais aí realmente ele fica afastado daquele cargo do qual ele é concursado ele vai exercer o cargo de governador de presidente de deputado etc mas fica afastado do cargo olha o inciso 2 inciso 2 diz que investido no mandato de prefeito se ele for investido no mandato de prefeito será afastado do cargo emprego ou função e vai escolher qualquer remuneração que ele quer então imaginem que agora ele é um servidor público da administração só que também foi eleito prefeito ele vai se afastar da função pública da qual ele é concursado vai ser prefeito e pode escolher qualquer remuneração que ele quer inciso 3 se for agora vereador se for vereador ele pode acumular as duas funções função vereador é diferente todas as outras funções a gente viu aqui o cara tem que se afastar mas no caso do vereador se houver compatibilidade de horário ele pode fazer as duas coisas o vereador pode fazer as duas coisas aqui ó investido no mandato de vereador havendo compatibilidade de horário perceberá as vantagens do seu cargo emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo então se houver compatibilidade ele faz as duas coisas com as duas remunerações agora se houver incompatibilidade aí aplica-se a regrinha do prefeito ou seja ele vai poder escolher ele se afasta e escolhe qual a remuneração que ele quer e por fim olha só a regrinha do inciso 4 em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato seu tempo de serviço vai ser contado para todos os efeitos exceto para a promoção por merecimento então aquele governador que teve que se afastar do cargo concursado aquele período de afastamento vai contar para todos os serviços inclusive para a aposentadoria menos para a promoção para fins de merecimento ok pode tirar aqui da tela o artigo 38 interessante essa regrinha do 38 não é pessoal então segundo a regrinha do 38 o único cargo público eletivo que não é obrigado a se afastar do cargo público que ele foi concursado que ele faz parte que ele foi investido o único que pode acumular as duas coisas é o vereador o vereador ele pode exercer o cargo de vereador e o cargo da administração que ele faz parte todas as outras autoridades que foram eleitas para um cargo público eletivo elas tem que se afastar cargos estaduais ou federais o cara tem que se afastar prefeito tem que se afastar a diferença é que ele pode escolher a remuneração e o único que não é obrigado a se afastar é o vereador tudo bem pessoal legal né artigo 38 da constituição federal falei então aí do poder executivo no âmbito estadual agora deixa eu falar com vocês sobre o poder executivo no âmbito distrital o poder executivo no âmbito distrital você lembra o que é o distrito federal pessoal você lembra o que é o distrito federal então vou até colocar aqui âmbito distrital poder executivo no âmbito distrital no âmbito distrital ou seja com relação aqui é o distrito federal no âmbito distrital o distrito federal eu já disse para vocês outrora que o distrito federal é uma espécie de mistura entre estado e município o distrito federal é uma mistura de estado com município e aqui quem que é o chefe do poder executivo distrital quem será que é o chefe é o famosíssimo atualmente tem falado bastante dele governador atualmente é o governador é o chefe do poder executivo do distrito federal é o governador governador que vai fazer às vezes de prefeito e de governador como na verdade lá no distrito federal é uma mistura de estado com município as atribuições são muito semelhantes com as atribuições de um estado e de um município então o governador faz às vezes de governador e de prefeito e claro junto com ele tem lá o vice governador vice governador é que a gente sabe que lá no DF o governador foi cassado e o vice governador renunciou pessoal quando isso acontece você lembra o que tem que acontecer quando o governador e o vice governador deixam um cargo a constituição federal só fala do presidente constituição federal só traz a regrinha para o presidente mas aí o que acontece pensa comigo princípio da simetria constitucional lembra que eu falei para vocês princípio da simetria aquilo que vale para a constituição também vale aquilo que vale para a união também vale para o estado também vale para o município então em se tratando lá do caso do DF em se tratando de constituição federal se o presidente e o vice deixam o cargo nos dois últimos anos do mandato o que nós temos? eleição indireta lá no congresso lembrou disso? mesma coisa tinha que acontecer no DF mesmo mesma coisa tinha que acontecer no DF se o governador e o vice deixam o cargo lá no DF tem que ter eleição indireta para governador nos últimos dois anos tem que ter eleição indireta e agora dias antes dessa aula que nós estamos gravando aqui em São Paulo que você está assistindo agora foi feita a eleição para governador lá no DF é o governador do partido do PMDB que foi eleito governador lá do DF para exercer esse mandato tampão exercer o chamado mandato tampão ou seja ele vai ser governador do DF até o final do ano até o final do ano no dia 1º de janeiro vai tomar posse um novo governador lá do Distrito Federal um governador eleito então o governador do DF deixa eu ver aqui o Dani está procurando o nome dele tem até o nome tem até a foto aqui o nome do moço aqui Rosso senhor Rosso então olha só eleito para mandato tampão de 8 meses o novo governador do Distrito Federal senhor Rogério Rosso do PMDB Rogério Rosso que o DF então entre agora num bom rumo infelizmente logo agora que o DF que a Brasília completa 50 anos portanto uma marca triste para o aniversário de Brasília mas eu tenho certeza que vai se recuperar Brasília é mais forte do que tudo isso é um sonho do presidente Juscelino que não pode não vai ser isso que vai vai desmoronar o sonho o sonho os brasileenses as pessoas que moram todas aí no Distrito Federal com certeza são mais fortes do que isso vão se recuperar o fato é que governador e vice-governador deixando o cargo eleição indireta pela Câmara Legislativa então aqui ó temos governador e vice-governador e eles são eleitos governador e vice-governador são eleitos também pelo sistema majoritário sistema majoritário com maioria absoluta igualzinho governador de estado também são eleitos pelo sistema majoritário com maioria absoluta e além disso mesma coisa que vale para o governador do estado a eleição é feita no primeiro domingo do mês de outubro e se houver segundo turno no último domingo do mês de outubro igualzinho o governador de estado primeiro domingo de outubro último domingo de outubro e aqui meus amigos uma última coisa antes vamos dar uma olhadinha lá no artigo 32 da Constituição Federal que fala disso tem uma ressalva importante para fazer para você mas vamos dar uma olhadinha lá no artigo 32 da Constituição Federal dá mais um enter para nós Dani porque esse é o ADCT então dá mais um enter artigo 32 da Constituição Federal diz o seguinte põe na tela para nós artigo 32 o Distrito Federal vedada sua divisão em municípios regerciar por lei orgânica ok não é isso que nós já estudamos no passado desce mais um pouquinho vamos ver aqui o governador pode descer mais um pouquinho não é o parágrafo primeiro é o parágrafo segundo olha parágrafo segundo a eleição do governador e do vice-governador observadas as regras do artigo 77 então seja aquela regra lembra aquela regra do presidente também e dos deputados distritais coincidirá com as dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração ou seja vai ser agora em outubro desse ano também a eleição para governador do DF no mesmo dia na mesma hora das eleições de governador de estado vai ser a eleição para o governador do DF pode descer aqui um pouquinho para nós no artigo 32 mais um pouquinho exatamente aqui ó parágrafo quarto uma coisa diferente parágrafo quarto diz que lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar pessoal isso aqui é uma uma pegadinha que a gente vai falar melhor em aula futura porque na verdade é o seguinte você deve lembrar disso o DF o DF é um ente federativo o DF ele tem a autonomia só que é uma autonomia mitigada você lembra disso? o DF tem uma autonomia mitigada ou seja quem organiza e quem mantém a defensoria pública o ministério público o judiciário do DF e quem organiza e mantém as polícias do DF quem organiza as polícias do DF é a União é a União que mantém as polícias militares polícia civil do DF é a União que faz isso é a União aliás vamos provar isso artigo 21 da Constituição Federal artigo 21 da Constituição Federal é bem grande fala da competência da União vamos ver exatamente o que compete a União põe aqui o artigo 21 artigo 21 da Constituição Federal veja tá aqui ó competência da União certo? desce aí pra nós vamos encontrar aí aquele inciso pode descendo vamos descendo aquele inciso que fala que vai manter o Judiciário o MP as polícias do DF então pode descer artigo 21 competência da União pode descer mais pode descer mais vamos descendo aqui opa eu acho que tá chegando hein vamos ver será que é esse? não é esse dos territórios então tá aqui ó olha só minha gente organizar e manter a Polícia Civil a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF bem como prestar assistência financeira ao DF então a primeira parte pode cobrir aqui pra nós olha lá organizar e manter a Polícia Civil a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF então as polícias são mantidas pela União a Polícia Civil lá do DF é mantida pela União a Polícia Militar do DF é mantida pela União incluindo o Corpo de Bombeiros e aí a pergunta meu Deus essa não quer calar essa é o show de bola pode tirar da tela então quem vai dar as ordens pra Polícia Civil do DF? quem vai dar as ordens pra Polícia Militar do DF então é o presidente Lula? ou será que é o governador do DF? tem a resposta na Constituição 144 artigo 144 esse a gente vai estudar com mais calma outro dia que a gente for falar especificamente de segurança pública mas só pra já te antecipar isso daqui põe aqui na tela pra nós pode descendo aqui é o parágrafo quinto ou sexto se eu não me engano pode descer que fala lá das polícias militares vão ver não é o quarto o quarto é de Polícia Civil pode ser Polícia Militar não é o quinto deixa eu ver aqui opa é o sexto é o sexto dá uma olhadinha as polícias militares e os corpos de bombeiros militares forças auxiliares e reserva do exército subordinam-se juntamente cubra a partir da palavra subordinam-se pode cobrir a partir do subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados do DF e dos territórios olha que máximo pessoal isso aqui é tudo de bom ou seja as polícias são mantidas pela União quem mantém a Polícia Civil Polícia Militar do DF é a União mas elas estão subordinadas a quem assim como nos estados a Polícia Civil e a Polícia Militar está subordinada aos governadores dos estados no DF também a Polícia Civil do DF a Polícia Militar do DF está subordinada ao governador do Distrito Federal bacana pessoal então não caia nessa pegadinha dos concursos não hein então a União realmente mantém as polícias do DF organiza e mantém as polícias do DF o dinheiro vem todo da União mas as polícias do DF estão subordinadas ao governador nos termos do artigo 144 parágrafo 6 da Constituição Federal bacana 144 parágrafo 6 pode tirar aqui da tela então lá o governador do Distrito Federal é eleito juntamente com o vice no primeiro domingo de outubro e você viu aí que se houver segundo turno no segundo domingo de outubro e ele é responsável sim apesar de não manter as polícias do DF ele é responsável ele é o superior hierárquico dessas polícias civil e militar tudo bem meus amigos agora temos que fazer um pequeno intervalinho de 15 minutinhos para a gente tomar um café para a gente se recuperar e daqui a pouco eu falo aí sobre o poder executivo no município e falo quem é que julga essa gente toda aí combinado? até daqui a pouquinho pessoal tchau tchau